A atriz Bianca Rinaldi, conhecida por ter sido uma das paquitas de Xuxa Meneghel no passado, expressou seus sentimentos ao revelar que Xuxa teve muita coragem ao expor os detalhes de seu passado conturbado com sua ex-empresária, Marlene Matos. Bianca Rinaldi comentou, é maravilhoso ver Xuxa participando do que estão fazendo por ela. É algo genuíno, ela tem total controle sobre o que está sendo mostrado, afirmou a atriz, que atualmente tem 48 anos e é uma das amigas de Xuxa. No entanto, Bianca também afirmou, é muito bom para ela, aos 60 anos, receber uma homenagem tão merecida.